As obras das mais de 900 moradias do residencial Mata do Cacau em Linhares serão retomadas. A Caixa Econômica Federal fechou um contrato com uma empresa capixaba que vai retomar as obras das residências do programa Minha Casa Minha Vida. A Prefeitura de Linhares também está realizando serviços de saneamento básico e as obras de uma nova escola no local. O investimento que os linharenses já aguardam há muito tempo deve ser finalmente concretizado. As obras do residencial Mata do Cacau no bairro Aviso serão retomadas. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Marianelli. Então nós estamos envidando todos os esforços. O município já está fazendo a parte dele em relação à questão dos papéis necessários, das licenças. Acabou com a parte de água e esgoto já está pronta para poder servir ao residencial Mata do Cacau. E inclusive estamos iniciando uma outra escola de ensino fundamental. Já fizemos o CEIN lá no residencial Rio Doce, o posto de saúde. E agora com a escola de ensino fundamental a gente completa esses equipamentos públicos que vão servir aos dois residenciais, podendo atender melhor a população lá residente no futuro. O representante da empresa que irá executar as obras falou sobre o prazo para entrega das casas e também da ação da prefeitura que se mobilizou para agilizar a construção. O prazo de conclusão da obra é de até 24 meses. Basicamente é uma obra de reforma, de reforma das casas que lá já estão construídas, de recuperação de trincas, de troca de piso, de conclusão de toda a infraestrutura, rede de esgoto, rede de água, pavimentação, um dique que foi construído, a conclusão desse dique. Então nós estamos muito empenhados em conseguir entregar esse empreendimento no prazo para os linharenses. Uma obra tão importante não só para linhares como para todo o Espírito Santo. A esperança agora é de que essas casas sejam entregues para que assim muitas famílias carentes possam então ter um lar e uma vida digna. Nós temos um déficit habitacional, com certeza nós não conseguimos terminar com esse déficit, mas diminui bastante e é a esperança para muitos linharenses. Sem dúvida nenhuma vamos ter perto de mil famílias atendidas e isso faz com que a gente realmente dê um passo à frente nesse trabalho de construção de novas habitações para as famílias que necessitam. Importante essa retomada, trazendo uma livre esperança para as famílias que esperam uma moradia. valorize uma denunciação para as famílias que selecionam o viajam uma longa liderança que